Outro acidente foi registrado na mesma região, duas pessoas ficaram feridas depois que uma carreta capotou na MGC 120. Ali é entre a cidade de Capelinha e Água Boa, né, Fantoni? Muito bem, Nicomedes, e apenas antes da gente falar sobre esse acidente aí do caminhão, é apenas lembrar, Nicomedes, que a pessoa não precisa esperar a CNH dele vencer para poder ir lá e iniciar, a estartar o processo de troca. Ele pode fazer a troca da CNH mesmo antes dela vencer. Então é uma precaução, o motorista prevenido toma essa medida. Com relação a esse acidente, foi uma saída de pista, seguida de tombamento, capotou um caminhão carregado com argamassa, as causas do acidente ainda serão apuradas, mas olha a ribanceira, Nicomedes, seis metros de profundidade. E em função desse acidente, o motorista conseguiu sair das ferragens e esperar o socorro dos bombeiros. Mas o ajudante dele, esse acidente aconteceu na MGC 120, quilômetro 126, entre a cidade de Capelinha e Água Boa. O motorista conseguiu escapar, ele tem 56 anos, mas o acompanhante dele de 28 ficou com os membros inferiores, a perna presa entre as ferragens. Foi preciso a equipe do corpo de bombeiros chegar ao local, utilizar os equipamentos específicos. E que bom, Nicomedes, que o corpo de bombeiros de Teoflotone está utilizando equipamento moderno. Tem um colchão pneumático que é colocado e às vezes precisa levantar o veículo, então eles utilizam esse colchão pneumático. Às vezes precisa cortar a ferragem, tem a tesoura, tem o equipamento específico para o corte, tem equipamentos para poder tracionar a ferragem para que possa ser retirada essa vítima. E com isso, o cidadão, ele fica mais estável, ele fica mais tranquilo, sabendo que o bombeiro está equipado para poder dar aquela plena assistência. Melhor era que esse acidente não tivesse acontecido, Nicomedes. E aí vem também as questões da ficha técnica do veículo, as condições de manutenção, as condições do motorista. Infelizmente, nos últimos dias nós temos destacado, não estamos dizendo que seja este ou esse o caso, mas motoristas que dirigem além do tempo, cansados, além do tempo previsto, que hoje a lei regulamenta isso, e o disco do tacógrafo, que é um equipamento que tem dentro do veículo, que registra o tempo de deslocamento, o tempo de descanso. Então, todos esses fatores são importantes. Mas, se infelizmente o acidente, já tem esse nome, acidente acontecer, o Corpo de Bombeiros e o SAMU estão todos preparados, fazem, inclusive, trabalhos conjuntos, treinamentos conjuntos, para atender esse tipo de situação. E que bom que tem bombeiro próximo para poder socorrer as pessoas. E vamos torcer para que as vítimas desse acidente consigam se recuperar rapidamente. Maio Amarelo está acabando, Nicomédias, amanhã, 1º de junho, continua amarelo. Atenção a todo custo, Nicomédias. Sim, com certeza. E me lembro, Fantônio, quando você trouxe uma reportagem apresentando a chegada desse caminhão aí, na região de Itaflotone, você comentava, né? Tomara que não seja preciso utilizar o caminhão, mas caso preciso for, ele estará habilitado, né? Bem, muito bem equipado. Eu vi esse caminhão de perto, lá em Itaflotone, no sábado, quando estive lá. Essas tesouras que você comentou lá, que é como um alicate de corte, não está preso mais na fiação, não, Lamoni. É tudo fora, né? Um negócio com uma bateria, um sistema de bateria diferente, né? É legal, é um caminhão muito bem equipado, exatamente para facilitar, para facilitar o resgate das vítimas. Nesse caso aí, com sucesso, né? Não estamos falando do evento morte. Obrigado, Fantônio Peço e Vitor Cui. Viva o Corpo de Bombeiros, Fantônio! Viva a Teoflotone, viva a região toda, viva a paz nas estradas, né? É.